Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aproveitaram esse tempinho aí já para ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer aquele lanchinho, fazer atividade. Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós teremos agora mais uma aula, mais um momento de aprendizado. Eu sou a professora Misty e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Olá! Hoje nós falaremos sobre pontuação. Vamos fazer uma revisão aí sobre esse assunto que foi bastante discutido aí nas aulas anteriores. E para começar, a Pró trouxe aqui para vocês uma música pontuação. Em nossa história, cabe aquele tal de ponto final. Quero virgulas, mande mil interrogações, que em travessões, eu irei te responder. Porque eu não quero mais ninguém na linha desse trem. Porque eu não quero mais ninguém na fila desse trem. Em nossa história, não cabe aquele tal de ponto final. Quero virgulas, me mande mil interrogações, que em travessões, que em travessões, irei te responder. Porque eu não quero mais ninguém na fila desse trem. Porque eu não quero mais ninguém na linha desse trem. Vem cá, senta comigo, porque a nossa história não terá um ponto final. Pode ser um ponto pra nós dois. Eu sou o seu abrigo, isso não terá fim. Porque eu não quero mais ninguém na fila desse trem. Porque eu não quero mais ninguém na linha desse trem. Porque eu não quero mais ninguém na fila desse trem. Não, 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 não quero. Porque eu não quero mais ninguém na linha desse trem. Vem cá, senta comigo, porque a nossa história não terá um ponto final. Pode ser um ponto pra nós dois. Eu sou o seu abrigo, isso não terá fim. E assim, para que servem os sinais de pontuação? No geral, para representar pausas na fala, nos casos de ponto, vírgula e ponto e vírgula. Ou entonações, no caso da exclamação, e interrogação, por exemplo, quando a gente admira muito a aula, que ele nos traz a admiração através da escrita, né? Ou pode demonstrar também no espanto, surto, medo. E a interrogação aí, por exemplo, que serve para a entonação, para indicar uma pergunta. Assim, os sinais de pontuação, eles reproduzem na escrita nossas emoções, nossas intenções e os nossos anseios. Como é que seria uma leitura se não existisse os sinais de pontuação? Veja só esse exemplo. A professora perguntou quem quer ir para o céu, todos levantaram a mão, menos umzinho, por quem não quer ir para o céu, é que a mãe disse que assim, que a aula acabasse, ele fosse direto para casa. Você entendeu que leu? Eu acredito que não, né? O que a PRO leu aqui para vocês, vocês entenderem? Se vocês realizaram essa leitura aí, através do vídeo aí, vocês conseguiram entender o que vocês leram ou o que vocês ouviram que a PRO leu para vocês? Eu acho que não. Por que vocês não entenderam? Porque está faltando aí o quê? Os sinais de pontuação. Assim, por que os sinais de pontuação são tão importantes? Me explica aí por que eles são importantes. Eles, além de servir para dar pequenas ou grandes pausas, além de ajudar na inclinação, eles servem também para dar sentido ao texto, para que a gente possa compreender o que a gente está lendo. E agora, será que vocês vão entender depois que se colocou a pontuação? Olha só como ficou. A professora perguntou quem quer ir para o céu? Todos levantaram a mão, menos mãozinha. Por que não quer ir para o céu? É que a mamãe disse que assim que a aula acabasse, eu fosse direto para casa. Agora, vocês entenderam a leitura? Eu acredito que sim, né? Isso por quê? Porque nós utilizamos a pontuação. Assim, nós estudamos nas aulas anteriores esses pontos, né? Que a gente utiliza aí na nossa escrita. Dentre eles, temos a vírgula que é utilizada para dar uma pequena pausa, né? Durante a leitura. E, além disso, a depender do local onde você coloca a vírgula, ela pode mudar totalmente o sentido do texto, né? Como a gente viu alguns exemplos aí nas outras aulas. Aí, nós temos algumas frases com alguns exemplos de utilização da vírgula. A gente também já estudou nas outras aulas, como aí nós temos a primeira frase. Então, minha cara, não é mais o que se dizer, né? Entre vírgula, a gente pode utilizar como chamamento, né? Para a gente ficar com quem a gente está falando. Ou pode colocar entre vírgula também uma explicação, né? Igual, João, ex-integrante da comissão, a gente está explicando quem é João. Nós estudamos também aí o ponto final, que ele é usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Ou ele é utilizado também em abreviaturas, como, por exemplo, AC, antes de Cristo, né? Num, ponto, número, ADJ, que significa adjetivo, e a gente coloca um pontuzinho ali no final. Então, ele é utilizado em abreviaturas e para demonstrar que a frase terminou. Estudamos também o ponto de interrogação. Ele que é usado quando se está escrevendo uma pergunta, ele fica aí no final da frase, para indicar uma pergunta. Como, você quer ir conosco ao cinema? Desejam participar da festa de confraternização? São perguntas em que a gente utiliza aí o ponto de interrogação para indicar uma pergunta. Ponto de exclamação que é usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto, como, por exemplo, iremos viajar, indica entusiasmo. Ele foi o vencedor, surpresa. Por favor, não me deixe aqui, súplica. Que horror! Não esperava tal atitude, indica espanto. Seja rápido, indica aí mão, certo? Dois pontos utilizados para avisar que uma personagem vai falar ou então para a gente iniciar uma listagem. Como, por exemplo, ele respondeu não, 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 muito obrigada. Então, dois pontinhos está indicando aí, nesse caso, a fala de um personagem. Ou pode ser utilizado também para fazer uma listagem. Quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas, não brinque com seus colegas e não responde a professora. Então, nós utilizamos dois pontos aí para iniciar uma listagem, certo? Enumerar coisas. Travessão, que ele é utilizado no momento em que uma personagem começa a falar. Os dois pontos, ele indica, ele pode indicar que alguém vai falar, mas o início da fala aí, o que indica a própria fala do personagem é o travessão. resistência, que é usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Para indicar uma pausa, dúvida, certo? como, por exemplo, e então, vem um sentimento de alegria, paz, felicidade, e aí se interrompe essa fala. Eu gostei da nova casa, mas do quintal, que será, hein, gente? Houve aí uma interrupção também na fala. O ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula. por exemplo, ele não disse nada, apenas olhou ao longe e sentou por cima da grama. Queria ficar sozinho com o seu cão. A matemática se divide em, ele pode ser utilizado também aí na própria listagem, né, quando a gente está pontuando algo e aí a gente pode colocar o ponto e vírgula aí para a gente separar. A matemática se divide em geometria, álgebra, trigonometria. E nós temos o parênteses, né, eles que são usados para separar palavras e expressões da frase para chamar atenção ou dar uma explicação em relação a algo. É muito importante a gente prestar atenção em relação ao parênteses porque tem gente que quando erra uma palavra coloca entre parênteses. Está errado. Ao errar uma palavra você simplesmente faz apenas um traço ali em cima dessa palavra. se você coloca entre parênteses significa que você quer chamar a atenção para aquela palavra. Ao contrário do que é sua intenção de que a pessoa se leia aquele texto, aquela frase, aquele bilhete que você fizer ali, deixe de ler essa palavra quando ela está errada a pessoa vai analisar ela como se você quiser chamar a atenção através dela pois ela está entre parênteses. ou então ela pode funcionar como se fosse uma explicação de algo que você disse anteriormente. Então nunca utilize parênteses para eliminar um erro de sua redação. Certo? Vocês simplesmente vão colocar um traço. O parênteses vai ser utilizado para vocês quando vocês querem chamar a atenção em relação a uma palavra ou uma frase ou então quando vocês querem dar a explicação sobre algo que você falou como por a gente significar de uma palavra. Nós colocamos em parênteses também quando nasceu ou quando morreu uma pessoa dentro da história ou pintou e tal aí a gente coloca entre parênteses. Certo? Vamos ver se você aprendeu? Sirvo para dar uma pequena pausa na leitura. Quem sou eu? E aí se sabem de que pontuação de que ponto a pró está falando? Sirvo para dar uma pequena pausa na leitura. Quem sou eu? Quem respondeu a vírgula aceitou. Vamos para a próxima. Sirvo para marcar o final de uma frase negativa ou afirmativa. Quem sou eu? Quem aí consegue responder? Ponto final. Sou usado quando está se escrevendo uma pergunta. Quem sou eu? Qual o ponto que a gente utiliza para uma pergunta? Qual é? Interrogação. Sou usado quando quer se demonstrar alegria, admiração ou espanto. Quem sou eu? Quem é que a gente utiliza? a exclamação. Sou usado no momento em que o personagem vai falar ou quando se começa a fazer uma listagem. Quem sou eu? Dois pontos. Sou usado para indicar a fala de um personagem. Quem sou eu? O travessão. O travessão. Indico a interrupção na fala. Quem sou eu? A reticência, né? Esses três pontinhos aí. Sou usado para separar palavras e expressões na frase ou para chamar a atenção para uma explicação. Quem sou eu? Parênteses. E assim, qual é o ponto? Como a praça está cheia. Qual ponto que a gente deveria colocar aí seria o ponto de exclamação. tal qual temos aqui, né? Nessa frase aqui abaixo. Porque indica a admiração. Olha só a outra frase. Quem é essa menina? Esse quem já indica uma pergunta. Então, essa frase, quem é essa menina deveria vir aí acompanhada com uma interrogação para indicar a pergunta. Como está aqui embaixo? Quem é essa menina? E interrogação. aqui nós temos a primeira frase onde está totalmente sem pontos nenhum. Na segunda, na verdade, o texto, um trechinho de um texto. E aqui abaixo nós temos esse trecho já com a pontuação correta. O primeiro tem assim, quais são os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, onde o sol nasce no leste. e o segundo já vem precedido aí, acompanhado aí com a pontuação correta. O travessão, porque nós temos um diálogo aqui, quais são os pontos cardeais em interrogação? Quem indica uma pergunta? Norte, vírgula, sul, vírgula, leste e oeste. Onde o sol nasce? Interrogação. No leste. Ponto. que serve aí esse ponto para finalizar uma frase, certo? Olha mais uma aqui. Priscila responde, eu lavei toda a louça. A pontuação correta seria Priscila responde, dois pontos, travessão, porque é a fala de alguém, eu lavei toda a louça. Ponto. Por quem encerrou-se a frase. Vamos reforçar aí um pouquinho mais sobre esse assunto vendo um vídeo aqui sobre como usar a vírgula. Oi, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai aprender a como usar a vírgula. Antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, a gente precisa saber que os sinais de pontuação são muito importantes. Eles nos ajudam a organizar o texto e a esclarecer as ideias. É com os sinais de pontuação que a gente consegue passar para o papel, a entonação que a gente atribuiria àquele texto no momento de fala. Bom, o texto que eu trouxe de exemplo hoje se chama A Bruxa da Casa Amarela. Vamos ler essa história e depois vamos tentar compreender as diferentes funções da vírgula que aparecem, tudo bem? A história começa assim. Numa casa amarela de janelas azuis vivia uma bruxa cor do ar. Seus habitantes visíveis eram um casal, duas gatas e quatro jabutis. Entre os habitantes invisíveis, destaco alguns anjos e a tal bruxa que não era completamente invisível. É verdade que quase não se podia vê-la, só o que aparecia era sua vassoura de palha com um ramalhete de flores amarrado no cabo. Quando a dona da casa comprou a vassoura numa loja que vendia coisas malucas, não imaginava que a bruxa viria junto. Eu disse, quase não se podia vê-la, porque às vezes se podia. Por exemplo, no instante exato em que o galo do vizinho cantava o último co do seu cocoricó, às quatro e vinte e cinco da manhã, ela aparecia por alguns segundos, mas todos ainda dormiam. Bom, a história não termina aqui, mas já é o suficiente para a gente encontrar diferentes funções da vírgula. Vamos lá? Na segunda linha, a gente já consegue encontrar uma das funções da vírgula, a de fazer a enumeração de elementos em uma frase. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que o narrador na segunda linha demonstrou para a gente diferentes elementos e, nesse caso, separou esses elementos com vírgulas. A vírgula aqui serve para dividir cada um dos elementos, como se fosse uma lista. Se a gente reler a segunda frase, conseguiremos perceber isso claramente. Seus habitantes visíveis eram um casal, duas gatas e quatro jabutis. Percebe? O narrador falou para a gente sobre o casal, as gatas e os jabutis que moravam com a bruxa. Ele está fazendo para a gente uma enumeração, está apresentando diferentes elementos, quase como uma lista. A vírgula aparece aí para poder separar cada um desses elementos. Outra função da vírgula, a de apresentar elementos explicativos, aparece no meio do texto, na frase, quando a dona da casa comprou a vassoura numa loja que vendia coisas malucas, não imaginava que a bruxa viria junto. Nessa frase, a gente consegue descobrir duas coisas. A primeira é que a dona da casa comprou a vassoura e a segunda coisa é que ela comprou numa loja que vendia coisas malucas. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa última frase aparece entre duas vírgulas. Isso porque ela é um elemento explicativo, ela retoma o que acabou de ser dito para poder explicar alguma coisa brevemente. Assim, o texto fica mais claro, mais fácil de ser entendido. Essa frase, numa loja que vendia coisas malucas, é uma explicação. O narrador está dizendo para a gente onde a dona da casa comprou a vassoura. Bom, outra característica da vírgula é que ela sempre aparece antes do mas. Isso porque ela também tem a função de opor elementos dentro de um texto. No final do texto que eu trouxe de exemplo, a gente tem uma vírgula que aparece antes do mas no seguinte trecho. Por exemplo, no instante exato em que o galo do vizinho cantava o último co do seu cocoricó às 4h25 da manhã, ela aparecia por alguns segundos, mas todos ainda dormiam. Bom, com este trecho, a gente consegue perceber que a vírgula possui a função de abrir uma oposição. Ou seja, a vírgula sempre precisa aparecer antes da palavra mas para poder dividir a frase. No nosso exemplo, a gente tem ela aparecia por alguns segundos mas todos ainda dormiam. Percebe que são duas coisas diferentes? Em uma parte da frase, a gente descobre que a bruxa aparecia por alguns segundos de manhã, mas com a outra parte da frase, a gente percebe que mesmo que a bruxa apareça por alguns segundos, todos ainda estão dormindo quando isso acontece. Percebeu a função da vírgula? Nesse texto, a gente tem três exemplos. quando a vírgula aparece antes do mais para poder criar o efeito de oposição na frase, quando a vírgula aparece abrindo um elemento explicativo e quando ela aparece para enumerar elementos numa frase. Bom, nesse vídeo, a gente aprendeu a como usar a vírgula. Vimos que a pontuação é muito importante, pois deixa o texto mais claro, mais fácil de ser entendido. Vimos que a vírgula tem a capacidade de introduzir elementos explicativos, como na frase Nessa frase, a gente percebe que alguém comeu muito porque estava com fome. A vírgula aparece para poder abrir o elemento explicativo da frase. A vírgula consegue também mudar o significado de uma frase, como por exemplo, em Você viu a professora? Paula. Nesse caso, a vírgula aparece para poder separar a pergunta e o nome da pessoa. Eu estou perguntando para a Paula se ela viu a professora. porém, se eu retirar a vírgula dessa frase, ela muda de significado. Eu não vou mais estar perguntando para a Paula se ela viu a professora, mas sim, estarei perguntando a alguém se viu a professora Paula. Uma coisa é o dizer Você viu a professora Paula? Outra, bem diferente, é o dizer Você viu a professora Paula? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido compreender as diferentes funções da vírgula. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá e bons estudos! A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. Façam atividade por esse material que ele deverá ser entregue às escolas de vocês para que os professores façam as devidas correções. Né? Beijinho no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!